Olá pessoal tudo bem com vocês? Nós está tudo bem graças a Deus! Espero que com vocês também, né? Pessoal hoje eu tô nos meus capinhos aqui, meus capinhos curumim, nunca vi crescer tanto desse jeito viu? A gente fez uma poda já fez outra mas é por isso aqui ó pessoal olha, descarte que vem lá da água né? Molha os pés dele aqui ó, esse aqui já cresceu foi muito também, é rápido viu? Muito rápido eles crescem, então os bodes nunca vai dar conta de comer esse capim todo. Eles estão berrando ali. Já estão berrando. Olha pessoal, se vocês dêem uma olhada ó, tá vendo? Vem tudo, nós secamos o tanque para despesca né? Então, sobrou mais água né? E aí é que eles acham bom né? E os teus bodes Amanda? Como é que tá os teus bodes Amanda? E nasceu o outro foi? Nasceu o outro, morreu um bichinho não foi? Foi rapaz, o outro infelizmente ela rejeitou? Rejeitou, não quis saber do bichinho, ele infelizmente pegou a gente no final de semana, a gente não tava aqui pra socorrer né? Pra socorrer ele. É, senão Jojo tinha levado, Jojo chora até hoje com pena do bichinho. É. Ela pegou no colo dele né? A gente ainda deu uma almadeira, tudo certinho, mas é, pegou logo no final de semana assim a gente tá aqui. Será que já tem banana Amanda por aqui? Vamos dar uma olhada? Esse aqui tá verde. Esse aqui tá verde, verde? Verde, 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 até que deram uma paradazinha, não foi seu Rodrigo? Olha Amanda, tem um aqui ó, eita, os passarinhos estão até comendo ó. Tá, esse aqui tá no ponto viu seu Rodrigo. Olha só, chegou, chegou já pronto, isso aqui mais tarde nós tiramos ele. Olha Amanda, um caixão bonito mesmo viu? Grande. É um caixo bom viu? É, caixo de banana é bom mesmo. Aqui vai vir mais. Vai vir mais ali, aquele ali tá quase chegando. É. Vamos lá, olha pessoal a água aqui como é que tá, tá vendo ó? Nós despesquemos, então tem mais água aqui sobrando, então deu certo demais pra eles né? E o capim, olha que capim maravilhoso pessoal. Olha que coisa mais linda. É uma riqueza. A água do peixe é muito boa viu? Agora Amanda, acho que o tomate foi que não deu muita coisa boa, não foi? Agora o tomate só deu uma... Pô, e a tomate, nós tiramos uns já hoje. Mas... Olha... Parece não tão boa, ficaram encruada. Pô, e não desenvolveu mais não, não foi? Não deu certo a tomate, não deu certo. Já a otrazinha tá dando boa né? Agora o alface tá bonito viu? O alface tá bonito. Cai um aí Jojo? É o vento, tá muito forte. Vai cair um aqui ó. Olha rapaz. Tá mais verde, caiu dois Jojo. Virou dois, não foi? E vai cair outro viu? Ô rapaz, olha pessoal. O vento tá muito forte. E essa daqui não vai madurar não. Vai não? Vai não. Caiu muito antes do tempo. Não, ela vai madurar. Vai, vai madurar Amanda. Essa daqui também? Olha rapaz. Olha o vento pessoal, tá bravo. E essa daqui vai virar também viu Sr. Rodrigo? Vai chorar né? É, mas rapaz... É, tá muito forte o vento. É bom ligar aquele pau ali e chorar. Esse aqui não tem mais jeito, tem que tirar. Ah, aquele lá. Mas olha só. Mas não é rapaz. O vento tá brabo aqui viu? Tá. Brabo, brabo mesmo. Mas rapaz, dois pédulos alguma vez? Dois cachos né? Dois cachos né? Dois cachos de banana. Tomara que dê pra aproveitar né? Talvez eu já se vejo. Tá verde então né? Tá verde. Ele tá crescendo rapaz. Tá verde, verde ainda. Verde, verde. Vamos pendurar ali. Não pode ter que deixar assim. Não fica madura assim não. Não, ela já tá aqui. Não há jeito não. Virou. Tá ventando muito. Vem mais. É pessoal. Tá vendo só? Ó. Ô danada. Esse daqui também tá perigoso virar também esses dois ó. Também. É. Esses três aqui ó. É. Os três. Amarra uma corda. Esse daqui eu vou. Mas esse aqui eu vou. Esse torceiro eu vou tirar ela. Por causa dos tanques né Amanda? É. Já aproveita e já embala agora né senhor Rodrigo? Já vai e se embora. É. Então amarra uma corda. É. Vamos olhar o bodezinho. Cachorro tão latindo. Chegou alguém aí né. Deve ter chegado gente né. Olha que capim bonito pessoal. Mas olha. É muito capim. Muito capim mesmo. Ó. Aqui já botei um capim já hoje pra eles. Cadê? Cadê Amanda? Olha onde ele tá lá. Olha. Onde tá lá. Tu vai lá Amanda? Não. Vou. Cadê ele? Sim tá ali. Eu sou besta é? Cadê o bode? Tá ali ó. Deitada. Ah. Então ele não vem não. Vai lá perto dele Amanda. De nada. De nada. Bora. Tem um juízo. Qualquer coisa você escora aqui. Olha o bichinho. Assim ó. Olha. Tá bonitinho né. É. Ó Jojo. Isso aqui não enjeitou não viu. Essa aqui. A outra enjeitou o bichinho. Ó. Daí não. Essa aí vai se criar não vai? E tem outra. E tem outra daqui no dia vai ter também viu. Seu Rodrigo. Qual? Essa marronzinha aqui ó. A marronzinha já tá buchuda de novo né. Já tá buchuda de novo. Pois é. São danadinhas né. É. Tá vendo. Mas quer tirar mais capim pra eles Jojo? Não. Já tem aí. Foi. Você tirou. Foi. Foi. Eu vou ver o cedinho aqui. Foi. Aí tá faltando capim. Você botou um pouco. Foi. Foi. Muito bom. Bom Amanda. Já que nós agora vamos ter que tirar um cacho de banana. Vamos tirar três. Três cachos. Três cachos. Esse que já tá bom no ponto né. Esse que já tá bom no ponto. E mais aqueles dois que virou. Não foi? Foi. Vamos olhar se tem mais? Vamos. Vamos embora. Trouxe daqui foi Jojo? Trouxe daqui? Sim. Aqui já foi. Vamos ver se tem mais Amanda. Quando der fé tem mais. Rapaz o vento vai derrubar tudo viu. Vai. Olha aquele ali. Tá ventando muito. Tá ventando muito. Aqui já botaram fogo. Luiz tá ali. Luiz não. Olha essa daqui. Tá vendo? Olha. Perigoso virar também né. Porque as bichas crescem muito né. É. Fica muito alta né. Fica muito alta. Aí vira. Francisco tá aqui pegado. Vem aí Francisco. Tu viu que virou dois pés de banana? Dois. Tu viu? Que virou dois pés? Virou outro. Eu não sei se a casa da banana vai prestar, tu acha? Se tiver de ver, agora se tiver... Porque nós temos um que virou ali que não é para o tempo de madurar e não tem o jeito, né? Agora esse daqui o muro já impara mais, né, Manu? É, aqui já diminui muito. É, diminui muito. O uretinho impara muito. Olha o pessoal aqui, água boa, pessoal. Tá vendo só? Feixinho tudo sossegado lá embaixo, tranquilo. Chegou visita? O rapaz veio pegar uma ração aí na rua. Ah, tá. Eu creio que seja seu Elio Barros. Ah, tá. Seu Elio Barros. É. Pois é, rapaz. Se eu não me engano é outro caixa ali, ó. Amanda, se eu não me engano é outro caixa aqui, quer ver? Será que eu tô enganado? Vou dar uma olhada aqui. É outra, Amanda. Tem outra aqui. Eita, senhor Elio Barros. Essa filha tá rachada já, ó. A filha tá rachada essa daí, viu? Essa tá bonita, viu? Tá. Olha só, rapaz, pronto. No caso vai ser quatro cachos, né? Quatro cachos. Quatro cachos de banana. Dois maduros mesmo pela natureza. Olha, Amanda, como tá bonita. Aqui que tu vê bem, ó. Essa é a banana mais de cem. Aqui é os alevinhos. Estão ficando aqui em cima, né, senhor Rodrigo? Eles tão querendo comida. É, já tão com fome. Tão grandinho já, né? Já. É na hora de dar comida pra eles. Vamos lá. Vamos lá, meu amigo Elio Barros. E aqui, pessoal, nós estamos... Nós estamos já fazendo a pintura. Meu amigo Elio Barros. Tudo bem? Vamos fazer uma pintura aqui, pessoal. Uma pintura um pouco diferente, né? Tudo bem, Elio? Tudo bem. Estava vendo o rapaz fazer aí. Se fosse uma linha de produção maior, elas acabavam... Era. Só amarguradinho. Né? Mas... É um jeito, uma gambiarra aqui, pra pintar mais rápido, né? Mas tá ficando até bom, né? Tá, tá. Isso pra queimar... É uma queimagem que a gente dá aqui, pra ficar melhor, né? Isso daqui já vai pra montagem mesmo. São oito. Oito. Oito? Tem que estar assim, Elio. Duas horas de serviço tem que estar no ponto. É. Depois que pinta, duas horas de serviço tá pronto. É bem prático. É bem prático. É bem prático. E nós tiramos toda de solda. Tem mais solda. Tudo parafusado. Tudo parafusado. Assim... Assim... A solda, ela... A solda, ela... Onde queima... O... O... Mesmo galvanizado, ele... Ferruja. E aí nós damos mais durabilidade nele. E aqui vai na caneca. É gordinho com a mão na massa. Tem que gastar muita tinta, né? O pessoal tá apontando por tudo, Gordinho. Nunca mais tenha aparecido. É. Aqui nós com galãozinho desse de... 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 Hoje é o que, Gordinho? Dá para pintar... Hoje tem galinha, né, Gordinho? Mas hoje tem galinha hoje. Hoje é bom demais. É bom demais, né? É bem mais econômico. Se fosse para pintar, ele estava sem olhar para um dia. É. Às vezes você vê que ele começa a pintar, aí quando termina... Ele bota um galão de tinta. Quando termina de pintar, dá mais de um galão. O que sobra. O que sobra. O que sobra. É interessante, viu? É. Eu uso gasolina. 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 Bom dia. Vem. Tudo bom? Tudo mais? Meu peixe está com trinta e dois dias. Qual é a ração agora? Trinta e dois dias. Tá com quantas gramas mais ou menos do sapo? Mais ou menos. É, dois e meio. Dois e meio? Dois e meio. Dois e meio. Ainda tem da outra miurinha? Não. Acabou. Acabou. Zerou tudo, né? Acabou. Aí eu fiz botada grande. Aí escorre em cima. Vai tirando os pedacinhos. Ah, rapaz. É. Eles comem. Tem dois e meio. Aí quantos sapos ainda? Eu não sei. Aí é com o Luís. Deixa eu dar uma olhadinha. Dê uma olhadinha lá. Aí pessoal. Quem está ali, ó. Na beira do tanque, ó. Eita. Foi embora. É danadinho. Está ali no pé de mamão. De vez em quando ele vem aqui dar uma visitinha. Quando vai dar uma olhadinha, tem os alevins boiando. Então, pessoal. Aqui é a pintura na caneca, viu? Ó. Pintura na caneca. Ela é uma pintura que vai rápido. E a gente usa gasolina no lugar direitinho, viu? Ó. Como é que fica? Está vendo? Bem bacana. Um bolinho aqui é na caneca. Faz aqui uma do vento. É porque está ventando muito hoje. Está ventando bastante. Tanto que derrubou dois e dois pares de banana. Dois caixas de banana. E aqui fica assim, pessoal. Uma queimadazinha que a gente dá, né? Ó. Aí fica alguma coisinha que fica, o menino vem com um pincelzinho depois e... Dá um acabamento. Apesar que isso aqui vai ser coberto, né? Isso aqui vai ser coberto com aquele cano, né? De acabamento, né? Então, fica assim. Fica muito bom. Então, nós gastamos... Nós gastamos 3 litros e 600. Um galãozinho, né? Só um galãozinho. Só um galãozinho para pintar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Dezesseis. Então, dezesseis. Aqui tem dois tanques. Dois tanques de 60 mil litros, pessoal. Tem aqui. Então, nós gastamos um galãozinho, mas o galãozinho ainda vai pintar mais dois dessa daqui, ó. Então... São seis tanques. Então, eu vou gastar aproximadamente, acho que vai ser dois galão mesmo. Agora, a gasolina gasta bastante, porque a gasolina some. Evapora rápido, né, senhor? Evapora. A gasolina evapora rápido, aí gasta muito a gasolina. E essa tinta é a dialine, pessoal. Uma tinta boa. Quando você acaba de pintar, acaba de secar. Muito rápido. Essa é uma queimadazinha que a gente dá, né? Nós tiramos todas as soldas deles, ó. Eles agora são tudo no parafuso. Como eles estão no parafuso, então a durabilidade agora melhorou muito, né? E a pintura, o que vocês acham da pintura, pessoal? Na caneca. Um sistema que eu achei mais rápido aí pra pintar, viu? Na canecazinha. Aqui do lado também tem? A canecazinha aqui, ó. O gorinho é bom na caneca, viu, pessoal? O que é que o gorinho não é bom, hein, pessoal? O que bota ele... O que bota ele... Vai apanhando no começo, daí a pouco ele tá afiado. Olha lá. E assim é feita a pintura. Essa é a famosa pintura da caneca. Aqui nós inventamos de tudo um pouco pra adiantar, né? Então nós vamos pintar seis tanques. Eu acredito que... Isso. Eu acredito que hoje a tarde nós já aprontamos. São esses aqui, ó. São esses aqui, peraí, irmãos. Vamos no barulho. Então esse aqui é um tanque também, ó. Um, dois, três, quatro. Então oito peças é um tanque de 60 mil litros. Então tem um... Aqui tem mais dois, né, Amanda? Tem mais dois. Dois, três. Três. Tem três tanques, né? Não é seis tanques, não é? Seis tanques. Seis tanques. Então acho que ali já tem mais... Porque ali já tem mais, né? Tem dois pintados. Tem dois pintados lá. Tem quatro por pintar. Ah, tá. Tem quatro por pintar, né? É. É mesmo. Tem quatro por pintar, é. Estão fechando assim seis tanques. Cada pacote desse é um tanque, ó. Cada pacote desse é um tanque, né? É. Esse pacote é um. É. É. É outro. É um outro. É um outro pacote, né? Aí já tem quatro. E ali tem outro. Ali tem outro. E é isso aí, pessoal. Então hoje nós vamos pintar esses seis. E... Já vou cuidar e montar a partir de amanhã. Vocês vão acompanhar esse vídeo, porque é muito importante esse vídeo. Esse vídeo vocês vão aprender como é que monta esse tanque, como é que chumba esse tanque. Como é que deixa as vedações desse tanque para não vazar. E vão acompanhar também a rapidez de colocar ele. Eu estava conversando aqui com os irmãos João. E a cópia dele está ali, ó. É, a cópia dele está ali. É, a cópia dele está ali. É. Você vai ver. Os lados cheios. É. É a cópia, né? Fica daquele jeito. É. Só que o raio correto, né? Aquilo que a gente fez na mão foi mais duro. Esse aqui já foi na máquina. E... Mas é trabalhoso, né? É trabalhoso. Trabalhoso para achar esse raio. Fazer tudo por igualzinho para o apoio do alumínio ficar tudo bem apoiado. E a pressão da água ficar... Ficar no 360 grau. Todo apoiado nas travas. Por isso, nós achamos esse raio direitinho. E... Agora deu certo, né? E eu estava conversando com os irmãos João aqui, pessoal. Para a montagem. O primeiro sempre é um... É, o primeiro é mais trabalhoso, né? Depois a gente vai acertando, vai vendo os erros e vai consertando. E eu estava vendo com ele aqui a questão de nós já montar peça de alumínio em cada peça dessa, como nós fizemos no tanque, que nós montamos. E... O irmão João achou por bem nós colocar a chapa no lugar. Essa aqui é aqui? O próprio, né? É. Um raio de 20km? É. A gente monta lá. Monta lá mesmo. É. Quando é longe a gente já manda... Para viajar ela pode ir o quadril. É. Quando é longe a gente manda... Manda já com o alumínio, né? Lá ele só parafusa as testes dele. Deixa bem parafusadinho. Passa... É vedacalha, né? Passa vedacalha. Calafetor. Entregado. No outro dia peixe dentro dele, pessoal. Se for transportar pela transportadora, aí ele vai totalmente desmontado. Desmontado. 100% desmontado. Mas vai ao projetinho. Então o projetinho... Vai montar o tanque, vai receber em casa, como quem recebe um guarda-roupa, uma cama... É. Aí ele monta... Lá vai montar. Tem um papelzinho do esquema bem direitinho. Aí eu... Não tem como errar. Não tem como errar na montagem de jeito nenhum. E lembrando que já vai pintado também, viu? Já vai tudo pintadozinho, tudo direitinho lá. É só fazer a montagem. Vai os parafusos, vai tudo. Acupre tudo que precisa no tanque. Quando é para mandar para longe, né? A gente manda sem problema nenhum. Vai tudo certinho, tudo direitinho. Tá bom, pessoal? E aí, Amanda? O que você diz, Amanda? Ficou mais prático, né? Ficou mais prático, Amanda? Ficou mais prático, mais fácil. Muito bem, Amanda. Pode colocar o peixe mais rápido, né, senhor? É verdade, Amanda. É o que interessa a todo mundo. É verdade. Então, Amanda, vamos pedir ao pessoal que não é inscrito no canal, se puder. Se inscreva. E o que mais, Amanda? Ativa o sininho. E o que mais, Amanda? Compartilha. Sim. O like, né, senhor? Não deixar de deixar o like. Comentar. Sim. As dúvidas que tiver, pode ligar, né? Pode ligar. É o 084-98721-7919. Fala com quem, Amanda? Amanda e Jojo. E o senhor para tirar as dúvidas. E eu só presto para tirar dúvidas, pessoal. O senhor tira as dúvidas. Então, pessoal, aí está dado o recado. Se puder se inscrever no canal para ajudar o nosso trabalho. Nós aqui ficamos eternamente agradecidos a vocês todos, viu? Vou mandar aqui um abraço, Rodrigo. Antes que eu esqueça que todos os vídeos ela manda um comentário. Sim. Todos. Sim. É a Alice. Eu só não sei de qual estado ela é. Mas o nome dela é a Alice. Eu vejo que é a Alice. Um abraço para você, Alice. Muito obrigado por assistir nossos vídeos. Todos os vídeos ela manda um... Tem um outro rapaz que pediu hoje que... Eu estava ali no comentário e a gente acabou gravando e não, né? Mas ele é das Minas Gerais, né? É. Então, vamos fazer o seguinte, Amanda. Vamos mandar um abraço para todo o pessoal de Minas Gerais? Isso. Um abraço carinhoso para todo o estado de Minas Gerais. Nós temos também lá no Mato Grosso. E ele está já querendo começar a fazer o estanque dele. Um abraço para todo o estado do Mato Grosso. O estado de Rondônia, Amanda, também tem. Isso. Um abraço para Rondônia, Rondonópolis. Manaus, né? Também, né? Manaus também. Porque, afinal, os projetos estão espalhados no Brasil. Estão espalhados no Brasil todo, né? Para o nosso querido Piauí, Maranhão, né? Terra do meu amigo Idã, né? Tando data prefeito lá do estado do Maranhão, lá de São Luís, né? E, pelo jeito, vai levar. Então, um abraço carinhoso para você, Idã. Tem um grande projeto de peixe lá no estado do Maranhão, lá no São Luís, né? Um abraço carinhoso para todo o estado do Maranhão. Um abraço para o Ceará, né? Ceará USA, né, senhor Rodrigo? Ceará USA, do canal Ceará USA. E, aproveitando, mandando também um abraço para todo o estado do Ceará, né, Amanda? Isso. É. E eu queria, Amanda, mandar um abraço carinhoso aqui, sabe? Para o... Para o vídeo dele ontem, rapaz. É... Trabalho bonito que ele está fazendo. O nome do canal é Lua. Não. Goma. É Goma o nome do canal dele. Trabalho lindo que ele está fazendo. Um jovem, rapaz jovem. Parabéns para ele aí. Fazendo um belo trabalho. Ele passa lá e dá uma olhada. É Goma o nome do canal dele. Interessante o teu nome, né? Meu Sertão Brasil. Meu Sertão Brasil. Lá no estado do Pernambuco. O meu amigo... O nome dele agora eu não lembro. Um trabalho maravilhoso. Quem não for inscrito no canal dele, dá uma olhadinha para fazer um trabalho. Eu gostaria que ele postasse mais vídeos, né? O pessoal acompanhar o trabalho dele, né? O canal é Meu Sertão Brasil. Um trabalho muito bacana que ele faz lá, né? Então, parabéns aí pelo seu trabalho. Eu peço a você que poste mais vídeos. Desempenhe mais. E você tem tudo para crescer, viu? Tá bom, meu irmão? Meu amigo. Então, vamos mandar um abraço agora para onde? Para o estado do Pernambuco, para o estado da Bahia. Tem Carlos também de Sergipe que pediu um abraço. Carlos de Sergipe, um abraço. Carlos de Sergipe. Sergipe... O estado é Sergipe, né? É Sergipe. E a capital? Alagoas. Alagoas. E... Maceió. Maceió não é que é Alagoas, não? É, Maceió é Alagoas. Maceió é Alagoas. É. Sergipe... É Aracaju. É Aracaju. Um abraço para todos. Tem até um seguidor nosso, né, Sandro? Ele tem um apelidozinho meio estranho lá. De onde ele é? Ele é de Aracaju. De Aracaju. É... Filho da Peste. Filho da Peste. Um abraço, Filho da Peste. Eu falo com ele disso. Quem está falando? Isso é Filho da Peste, né? Então, um abraço para você. Trabalhador demais. O cara é demais, né? Então... São Paulo, Minas Gerais. Espírito Santo. Rio de Janeiro, né, Amanda? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Brasília. 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 Tem até o... Goiás. Goiás. Um abraço carinhoso para todos vocês, viu? Que sinta tudo abraçado pelo nosso trabalho, pelo nosso canal. E nós estamos aqui na nossa luta, né? Dia a dia, mostrando para vocês o dia a dia, todo dia a dia nosso, como é aqui no circo. E não paramos de trabalhar, pessoal. Não paramos de trabalhar nem um minuto sequer. Todos na luta, trabalhando, para que nós vamos... Para que o Nordeste seja um grande criador de peixe, né, Amanda? E o Nordeste seja um produtor, né? É, exatamente. Então, vamos trabalhar não só o Nordeste, como todo o Brasil, né? Um abraço também lá para a África, né? Isso. O pessoal da Angola, né, senhor? Da Angola, estão tudo... Que acompanha bastante. Que acompanha bastante o nosso trabalho. E já está botando em prática também o projeto, né? O projeto que vocês já fizeram, que vocês já estão criando, né? Abraço para... Qual é o nome? É... Lá fica em Luanda. Luanda, né? Luanda. Pois é. Um abraço carinhoso aí para todos vocês. Portugal, a Holanda, a Argentina, Paraguai. Isso. Nossa, tem um monte de países. Lá no Japão também, né? Tem. Tem no Japão. Um abraço carinhoso para todos vocês. O Brasil e o mundo. Tá bom, pessoal? E o vídeo de hoje é esse, pessoal. Fica todos com Deus. Que Deus abençoe vocês todos. E no lado de todos vocês uma chuva de beça. Mandado por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é, pessoal. O nosso Pai poderoso. Tchau, pessoal. Fica todos com Deus.